Eu passo os dias Vendo o álbum de retratos Com a viola nos braços Eu e ela e a solidão Mas eu não era esse ser amargurado Quando tange ao gado Na estradinha do varjão A vida deixa de ser mãe Pra ser madrasta Quando a gente se afasta Do barco do nosso chão Parece que vai esquecendo no caminho A cada passo um pedacinho Do partir do coração Eu vou chorando Todo dia, toda hora Dessa vez eu vou embora Encontrar minha raiz Eu sou caipira Sou do mato, sou caipora E por Deus, nossa senhora Lá eu era mais feliz Oh, adeus saudade Adeus saudade Tô voltando pro regato Feito um bom bicho no mato Tô voltando pra ficar Onde é que eu vou embora Onde é que está o meu pomar Carregadinho De goiaba e passarinho Onde eu ia cochilar A bençavó A bençavó A bençavó A bençavó Juntos na mesa Recheada de riquezas Que a terra sempre deu Bom dia, vento Boa noite, tempestade Que ao contrário da cidade Traz fartura lá do céu Eu vou chorando Todo dia, toda hora Dessa vez eu vou embora Encontrar minha raiz Eu sou caipira Sou do mato, sou taipora E por Deus, nossa senhora Lá eu era mais feliz E eu vou chorando Todo dia, toda hora Dessa vez eu vou embora Encontrar minha raiz Eu sou caipira Sou do mato, sou taipora E por Deus, nossa senhora Lá eu era mais feliz E eu vou chorando Todo dia, toda hora Dessa vez eu vou embora Encontrar minha raiz Eu sou caipira Sou do mato, sou taipora E por Deus, nossa senhora Lá eu era mais feliz Encontrar minha raiz Existência Então, é o senhor Encontrar minha raiz E por Deus